Vem também é vaqueirão, isso é Caciso do Acordeon Alô Tutu de custódia Meu vaqueiro velho diferente Banda pra tocar no palidão A mesa que o voodem chegou, viu? Sai, um beijão! Vem assim, ó Trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaqueirada, corregor é importante Balança com o alto, o vaqueiro chegou Autoriza o juiz, fumaça o protetor Essa é a vida que eu dou, alô Trabalho perfeito, motor pra descer Nós não vem pra brincar, nós faz acontecer E o juiz foi que eu falei Na banhada preta, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida de vaqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar Prometi pro patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida de vaqueiro Trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é vaqueirada, corregor é importante Balança com o raio, o vaqueiro chegou Autoriza o juiz, fumaça o protetor Essa é a vida que eu dou, alô Trabalho perfeito, motor pra descer Nós não vem pra brincar, nós faz acontecer E o juiz foi que eu falei Na banhada preta, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida de vaqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar Falei pro meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai vivendo na labuta o tempo inteiro Pra quem pensar que é fácil, essa é a vida de vaqueiro Não, não, não Essa é a vida do vaqueiro, labutando bastante Pensando positivo, fé em Deus E aí 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 E aí